Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 27 a 32 Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria Jesus lhe disse segue-me Levi deixou tudo levantou-se e o seguiu Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus Por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu os que são sadios não precisam de médico Mas sim os que estão doentes, eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores para a conversão Querido irmão, querida irmã Em nossa mesa, nossa casa estão sempre as pessoas justas, piedosas, perfeitas, corretas Nós sempre fomos bonzinhos, corretos, justos Nunca pecamos, nunca tivemos falhas Não tivemos motivos para pedir perdão a Deus Certamente temos que bater no peito e reconhecer que somos pecadores, somos frágeis Então tem espaço para nós no reino de Deus Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores Aqueles que não reconhecem ser frágeis, ser pecadores Incham-se de orgulho E com este orgulho absolutamente não serão felizes A atitude interior para começar a quaresma E amanhã é o primeiro domingo da quaresma Depois desses três dias que se iniciaram com a quarta-feira de cinzas Um pouco para esquentar o nosso coração E prepararmos o início da quaresma Tudo isso é importantíssimo para todos nós Para que estejamos abertos à ação de Deus Reconhecendo-nos pecadores, frágeis Amando aqueles que caminham perto de nós Sendo misericordiosos para com eles E assim teremos a alegria de experimentar a salvação de Deus Que vem continuamente ao nosso encontro É palavra de vida eterna Amém